Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maria Cerqueira, para quem chegou aí agora no meu canal, não me conhece ainda, seja muito bem-vindo e bem-vindo, tá? Fica aí, visita as playlists, as receitas medicinais que tem aí, com remédios naturais, é claro. Este é o canal Amo a Natureza. E se inscreve, não esquece, se inscreve para me ajudar, para fortalecer esse canal, porque esse canal tem ajudado muitas pessoas que estão aí lutando com remédios químicos, gastando comédicos, madrugando nas filhas do SUS e depois encontram uma receitinha no meu canal e aí põe no meu comentário, olha, eu sou muito grata, eu sou muito grata, meu parente, eu, meu filho, não sei quem mais lá, eu peguei a tua receita e foi muito bom. Então, você se inscrevendo aí e compartilhando esse vídeo, você está fazendo uma obra de caridade, tá bom? E eu quero mostrar para você que hoje é na natureza, como a natureza se desenvolve, como a natureza se desenvolve. Olá, tudo bem com você? Eu sou Maria, pode me chamar de Maria de Rai e este é o canal Terapia Familiar e Outras. Por que outras? Porque você, além de ter aqui um suporte para a sua família, para problemas familiares, porque quem não tem problemas familiares? Quem não tem algum estresse por alguma coisinha? Mas este é o teu canal da ajuda. Aqui você encontra um suporte, uma ajuda. Eu estou à tua disposição. E eu hoje quero exemplificar para você como é a nossa vida. Eu quero usar para você um exemplo. Ultimamente, nós tivemos aí no Brasil, deixa eu mostrar para você aqui que eu estou cuidando das minhas plantas agora de manhã, tá bom? E aí, eu resolvi gravar esse vídeo para você. E esse vídeo, eu creio que vai ser de grande ajuda na sua vida, para seu parente, para seu amigo. Você compartilha ele, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Então, eu estava a refletir. Nós sabemos que nos últimos dias aí, esse rapaz que foi, que teve essa morte trágica, o Lázaro Barbosa, um jovem de apenas 32 ou 33 anos. Eu vejo uma reportagem de 32 e em outra eu vejo 33. Não importa. O que importa nisso tudo é o fim trágico desse rapaz. Depois do legado que ele ter deixado, é um legado, é uma catástrofe. O que esse rapaz deixou? Quando as pessoas param para falar de Lázaro Barbosa, o que elas comentam? Um assassino, um serial, um psicopata, um louco, um demônio, merecia morrer, já foi tarde, merecia tudo isso. Olha só. Quem quer isso para o filho? Você quer? Quem quer isso para o irmão, para o parente, para o familiar, para o vizinho, para o filho do amigo, para o amigo você quer? Eu também não quero. Põe aí nos comentários. Como você se sentiria se alguém próximo tivesse o fim que esse rapaz teve? E as obras que ele deixou na terra para comentários fossem essas. Porque eu não quero. Agora eu vou te mostrar uma coisa aqui. E antes de eu te mostrar, como eu amo a natureza, eu tenho aí o canal Amo a Natureza com Maria Serqueira. Eu vou deixar aí nos cartas finais, na tela final, para que você visite esse canal. É um canal da ajuda, da ajuda fisiológica e também terapias com as plantas. Olha só, eu vou te mostrar aqui que a educação, que o Lázaro, ele teve esse fim, ele se tornou um psicopata. Mas não foi um dia que ele resolveu, ele andando assim e tal. Sabe? Eu vou ser um psicopata. Eu vou matar. Você pensa que foi nesse dia que ele decidiu fazer isso? Não foi. Se você pensou assim, você se enganou. Não foi. Ele não decidiu um dia. Ah, ali tem um sítio. Eu vou entrar lá e vou matar a família. Não. Não foi nesse dia que ele decidiu. Não foi nesse dia. A psicopatia, ela é a personalidade suja que se forma. E a personalidade de uma criança, ela é formada até os sete anos e ela se prolonga numa adaptação. Aquela personalidade formada, ela vai se adaptar à realidade dela, ao meio que ela vive, até os doze anos. E começa, por incrível que pareça, começa a se formar o caráter de uma criança na gestação, quando ela é gerada. Você sabia disso? Quando a criança é gerada, quando ela está no ventre da mãe, já começa a ler uma linha de caráter. Imagine que uma mãe, que eu tive esses dias, para você que não sabe, eu não falei disso, mas em outro vídeo aí, eu tenho falando aí as minhas especialidades. Outro dia, uma criança de três anos e sete meses. A queixa da avó, não era da mãe, era da avó. A queixa da avó, esse menino não para. Esse menino, ele é desastrado. Tá? O menino com três anos e sete meses. Ele já estava ouvindo isso da avó, que tinha ali os cuidados sobre ele. Então, eu fiz uma pergunta, por que estava com ela, a mãe, para que ela me contasse a história. E ela disse, a mãe, ela, no estado de Goiás, ela já na pré-adolescência, doze anos, ela já passava a noite fora, as noitadas. Então, chegou um dia, aos quinze anos, dizendo que estava grávida. Mãe, eu estou grávida. Mas, mesmo assim, a mãe também não parou. E a mãe, grávida, ia para os paredões. Todo mundo sabe o que é um paredão, né? Aquilo que, gente, quando passa um paredão aqui, estremece a laje da minha casa. Aí, ela contou, contando para mim, que a criança, a mãe ia para os paredões. E a criança, a mãe chegava no outro dia, ela usava tudo aí, eu não preciso dizer, né? Então, e que a mãe chegava, comentando, dizendo assim, olha mãe, falando para a avó, o menino pulou a noite toda. Eu pulando no paredão e o menino pulando na barriga. Imagine. Essa criança é agitada. Por quê? Já temos uma resposta. Ela já foi gerada dentro desse barulho, dentro dessa falta de paz, com a mãe ingerindo bebida alcoólica e outras coisas más. Com as noites perdidas da mãe, uma mulher gestante, ela tem que descansar para que o feto descanse também. Ela tem que descansar, ela tem que ter momentos de paz, de calma, ela tem que ver coisas bonitas, ela tem que ouvir coisas bonitas, porque aí o ego dela se enche e essa felicidade vai até o feto. Porque o feto, a partir do segundo mês da gestação, ele já passa a ouvir, ele já passa a ouvir. Então, segundo a avó, esta criança nasceu assim. A avó disse, ela passou a noite em um paredão, pulando, chegou bêbada, a mãe é adolescente. Chegou bêbada e drogada, estou repetindo o que a avó falou para mim. E lá para meio dia ela acordou aí dizendo, mãe, eu estou sentindo dores e foi muito rápido o nascimento da criança. Lógico, a criança estava presa ali com tanto barulho que eu vi, com tanta coisa, a criança queria mesmo se libertar daquele lugar ali. Bom, a criança hoje fica com a mãe um período, mas quando a mãe quer ir para as farras, a criança fica na maior parte do tempo com a avó. E a avó queixava de que a criança não para. E eu pude perceber que enquanto a avó conversava ali comigo, a criança para lá e para cá, para lá e para cá, ela não parou. Um segundo, ela subia nas cadeiras, ela pegava alguma coisa, até que ela conseguiu desarmar um móvelzinho assim. Eu não sei como ela conseguiu e o ferro caiu. Lógico, quem tinha que estar naquele momento de olho na criança era a avó e não eu. Eu estava focada na história que a avó estava me contando. Então, ela machucou aqui a boquinha, chorou bastante, a gente acalentou e a avó disse, está vendo? Eu lhe disse, eu lhe disse, seu moleque, que você ia se arrebentar. É bom mesmo, eu quero que você se arrebente mesmo. Então, uma criança, ela cresce ouvindo isso. Ela não é culpada dela ser assim. Ela tem três anos e sete meses. Ela não é culpada de ser assim. Mas os responsáveis por ela ser assim, é porque quem criou a mãe dele adolescente, que não conseguiu dar rédeas, quem estava ali com ele, a avó. Então, a criança machucadinha conseguiu por uns três minutos ficar no colo da avó e a gente conseguiu concluir ali o relatório dessa queixa. E eu olhei para aquela criança, eu consegui conversar com ela. E eu já consegui ver a necessidade de uma orientação para que essa criança seja educada de uma maneira que ela não tenha um fim trágico. Que um dia ela não tenha vindo ao mundo simplesmente para fazer o mal e morrer também de uma morte indesejada pelos seus familiares. Porque o teu filho, a tua filha, o meu filho, a minha filha, o teu neto, os meus netos, eles podem ter o defeito que for. Nós só desejamos o bem para eles. Nós não queremos o mal. Por isso que eu chamei a atenção de alguém quando disse assim, eu chamei a atenção quando disse assim, ah, o Lázaro morreu, ele merecia. Eu falei, não, ele não merecia. Como que ele não merecia? Eu falei, não, ele não merecia. Ele escolheu morrer assim. E posso te assegurar, fulano, falei para a pessoa, que alguém escolheu antes dele essa morte para ele. Alguém escolheu. Ele não merecia. Ninguém merece morrer. Porque a natureza de Deus, que Deus criou, é o belo desse mundo. São as flores, são as águas, são as árvores. Nós que amamos a natureza, temos assim um retorno que ela traz para nós. Um retorno é... Sabe, quando eu estou muito estressada, muita coisa, eu venho olhar as minhas plantinhas. E venho conversar com elas. Ah, menininha da mamãe. Oh, coisinha linda. Olha uma florzinha que deu para a mamãe. E quando eu termino, eu já estou outra pessoa. Agora, deixa eu te dizer, porque ele não merecia. Ele não merecia morrer assim. Porque da natureza, de tudo que Deus criou, porque eu creio em Deus. Me desculpa você, que é ateu, que talvez você esteja vendo o meu ouvido e não crê em Deus. Eu respeito a tua crença. Você que crê no Buda, que crê no Ali, outros e outros deuses. Eu creio em um Deus criador. A respeito a sua crença. Mas de tudo que Deus criou. A coisa mais linda, mais perfeita. Mas, sabe, que Deus tanto criou, como teve o cuidado. Veja que Deus criou a natureza, para você que crê na Bíblia, Deus criou tudo. Não é verdade? Mas depois, ele não deixou essa natureza aí. Ele criou o homem, em seguida a mulher. E quem ele deu? A quem ele deu a incumbência de cuidar da natureza? O homem e a mulher. Então, isso quer dizer que o homem e a mulher é mais importante na escala de importância de tudo que Deus criou. O homem e a mulher é o ser mais importante. Criado por Deus. Você concorda? Põe aí nos comentários. Se você concorda, se você discorda, põe também aí nos comentários. Então, essa natureza, você e eu, nós somos a natureza viva de Deus. Quem me vê, quem vê você, está vendo a essência real de Deus. Deus não criou uma mangueira à sua semelhança. Deus não criou nada à sua semelhança. Mas a Bíblia diz, para você que crê na Bíblia, a Bíblia diz que Deus nos criou à sua semelhança. Olha só que privilégio. Não é verdade? Então, você é a natureza de Deus. Você é o mais lindo da natureza. Então, você não merece morrer. Eu não mereço. Lázaro também não merecia. Agora, existe o diferencial. Nós escolhemos como queremos morrer. É. Ah, Maria. Não. Sem meio termo. Nós escolhemos. Você come picanha, gordura todo dia e ingere bebida alcoólica e ingere outras coisas. Você não está escolhendo. Tem uma morte. um infarte, um coração crescido, um colesterol alto. Nós escolhemos. As doenças que nós temos são escolhas nossas ou dos nossos antepassados. que não souberam nos colocar numa regra natural de vida. Aí, o teu filho está em casa, ele é bem disciplinado, ele tem horário para ver televisão, ele tem horário para jogar videogame, ele tem horário para ver o celular, ele é induzido para o bem. enquanto ele está se formando, enquanto ele está formando a personalidade dele. Aí, mesmo assim, você diz, mesmo assim, eu fiz com o meu, eu fiz com a minha e ela tem uma personalidade diferente. Aí, a gente tem que ver o que foi que falhou. Agora, tenho certeza que está lá atrás. Por isso que nós, os psicanalistas, quando nós vamos fazer uma sessão terapeuta, que nós, já de início, nós detectamos que aquilo ali vem do passado, a gente leva lá para as raízes. Vamos ver de onde surgiu. Porque o mal tem que ser cortado lá na raiz. Porque a raiz é que dá seiva para a planta. Entendeu? Então, essa criança, voltando ao que eu estava falando antes, essa criança que forma essa personalidade aos sete e até os doze anos ela vai se adaptando. Eu formei uma personalidade muito boa. Criança mansa, criança educada, criança obediente, não dá trabalho aos pais. Uma personalidade. Aí, até os doze anos, essa criança, ela tem essa personalidade assim. mas aí, a mãe sai, deixa à toa e deixa ali e ele vai para o vizinho e o vizinho diz assim, o vizinho é mal e o vizinho diz assim, ah menino, experimenta aqui um pouquinho de dreia e não tem nada não. Então, existem as adaptações. O menino está lá e o menino, o pai, a mãe, o familiar diz, olha isso aqui, esconde aqui, eu roubei. A criança olha assim e diz, roubou? Aí eu pensei que não podia roubar, mas pode? Então, isso aqui eu estou te falando para ver que tem as adaptações. O meio onde a criança vive, o meio onde ela está inserida. Então, essa criança com essa personalidade formada, ela vai, vai até um dia, aí um dia ela se desencandeia. Um dia ela se desencandeia. Eu vou te mostrar aqui agora, eu vou virar a câmera aqui e vou te mostrar aqui com uma plantinha minha, como é que isto acontece. Olha, essa essa bromélia, eu ganhei de presente, ela é muito linda. Aí eu percebi, olha o que está acontecendo. Veja só, ela foi plantada num vaso, show de bola e ela está, olha só, até ela está florindo, está colocando florzinha. aí eu te pergunto, um ser humano de uma personalidade psicopata, ele convive no meio da gente como pessoa normal, mas, existem as coisinhas, ó, vendo? Está normal essa planta? Quem olha aqui é linda, nossa, que planta linda, olha só o design dela, olha só, linda, não é? Muito linda. Até colocando florzinha. Nossa, mas quem diria, fulano se tornou isso, casou, teve filhos, é pai, trabalha, sustenta a família, mas fez uma atrocidade dessa? Olha, de um dia para outro matou a mulher, de um dia para outro matou não sei quem. então, então, aparentemente, olha o que, o que está por trás, linda, bonita e maravilhosa, mas quando você chega aqui embaixo, folhinha secando, folhinha secando, e até, está brotando ali, filhotes ali, ó, então, vida normal da planta, não é? Vida normal, florzinhas, mas eu, que conheço a planta, que lido com plantas, que busco um aprendizado com as plantas, eu identifico aqui que alguma coisa de errado tem, e aí eu vou, mostrar para você, de onde está o erro, de, aqui são as folhas, ó, das flores estão assim, mirradas, querendo florescer, mas saindo umas flores mirradas, então, a gente vai ver aqui, o que acontece, olha só aqui, olha onde está o mal, nas raízes, na base, o mal da planta, está na base, olha só, ela não gosta de água, muita, ela não pode ser molhada, ela está encharcada, choveu bastante, ela foi deixada na chuva, eu, a dona, não tive o cuidado de tirar da chuva, ó, está tão encharcado o substrato, ó, que se faz bolinho, estão vendo? Ó, encharcado, está vendo? Aqui, acolá, a gente vê uma praguinha, porque encharcou, você não está dando para você ver, esses pontinhos brancos, é uma praguinha, o que vai acontecer agora, com a planta, isso vem de lá, ela até que está lutando, para sobreviver, mas o mal está aqui, na base, nas raízes, então agora, vai ter um cuidado com ela, eu vou cortar as folhas, vou trocar o substrato, e vou colocar ela, embaixo de alguma proteção, para que ela não, fique na chuva, para que assim, ela possa ser, restaurada, a palavra é, restaurada, para que a vida dessa plantinha, seja, ressignificada, tá bom, vocês entenderam aí, voltando aqui para mim, assim, é a vida de uma criança, papai e mamãe, o mal, de uma criança, de um adulto, hoje, é de lá das raízes, vem das raízes, ah, mas, mas fulano, foi depois que aconteceu isso, o camarada, a pessoa está com 30 anos, foi depois que aconteceu isso, que ele ficou assim, não, isso só, explodiu, desencandeou, entendeu, não foi de um dia para outro, três dias de chuva, hoje nem está chovendo mais, ontem não choveu, não foi em três dias de chuva, que essa planta, ficou assim, não, é de muitos dias, que ela vem tomando chuva, que eu não estou tendo cuidado com ela, que eu não fui dar uma olhada como era que ela estava, que eu não coloquei adubo, que eu não coloquei um substrato, uma coisinha que a gente coloca para fortalecer a planta, foi a minha falta de cuidado, entendeu? Fica para você a reflexão, toda a personalidade, ela é formada, já desde a gestação, agora, presta atenção no que eu disse, o que eu vou fazer com a planta, para ela voltar a ficar bonita e saudável, eu vou restaurar, eu vou trocar o substrato, eu vou lavar o vaso, eu vou colocar um substrato bacana, eu vou fortalecer a planta, eu vou ajudar a planta, eu vou cortar as folhas, que estão feias, aí sim, eu estou dando a planta, a chance dela mostrar o seu melhor, assim você faz com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a pessoa que você tem vontade de ver mudar, ajuda, vai lá, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o meu WhatsApp, entre em contato comigo, eu posso te ajudar, você precisa da minha ajuda, você tem aí um problema, um caso, aí uma, qualquer, um âmbito, em qualquer âmbito da sua família, você entendeu que você precisa da minha ajuda, eu posso te ajudar, essa é a minha missão, restaurar, ajudar a restaurar, ressignificar, eu estou aqui, para te ajudar, só me manda inbox, no meu WhatsApp, que eu entre em contato contigo, e você, como eu, vai fazer com o teu ser amado, o que eu vou fazer com essa planta, não importa, o que ficou para trás, o que já aconteceu, não tem como voltar atrás, mas ainda podemos ressignificar, ainda podemos cortar o mal, ainda podemos ir às raízes, e ver onde está o problema, e lá no problema das raízes, a gente dá uma, uma restaurada, não perca tempo, me chama inbox no WhatsApp, tá bom, e você que é mamãe, que teu filho está pequeno, que ainda não tem essa idade, se você precisa de mim, para uma orientação, psicopedagógica, ou que seja só, é só sobre a psique, uma orientação para educar o teu filho, me chama inbox, que eu estou aqui para te ajudar, a minha missão é te ajudar, e compartilhe esse vídeo, eu te agradeço por tua atenção, e eu estou aqui para ajudar você, você precisa da minha ajuda, aproveita a oportunidade, para te ajudar Obrigado.